E hoje a gente está tendo aqui o prazer e a satisfação de ter aqui com a gente o Seu Manel. Grande acordeonista lá do Copantins. É um grande busto. Tem uma família assim maravilhosa. Só de artista. O filho, o filho Toco Pumbelo. A gente tomou uns oito anos lá na Banda de Esquenta, na Rede Globo com a Regina Fazer. É um grande flautista, daitista, saxofonista, tudo isca. É o cara, como dizem o Norte, não é o cão chupando mamba. E hoje vieram dar o ar da graça aqui pra gente. Esse é o Manel, veio visitar os filhos e semana passada eu estava lá no Bar do Zeca, né? Na Constante, de Pilar, dos cantornos. Grande, grande músico, grande pessoa, grande amiga. E está hoje aqui com os três, a gente vai tirar essa casquinha dele. Ah, com certeza. Então vamos, vamos tocar. Leandro, ele pediu os sabiatos, cabe a essa música? Então, qual é o seu Manel que vai lá? Mi menor, né? Pode acontecer o que quiser. A todo mundo, eu dou o seu Manel, perguntando por meu pé. A todo mundo, eu dou o seu Manel, perguntando por meu pé. A todo mundo, eu dou o seu Manel, cantando o coração vazio. E vazio, me atravesio, sabe a lembra também. A todo mundo, eu dou o seu Manel, pensando por meu pé. Vocêabe o seu Manel, pensando por mim. O que andas todo mundo Onde anda, meu amor Onde anda, meu amor O que falam aos passarinhos Alivio, minha amor O que andas todo mundo Onde anda, meu amor Onde anda, meu amor O que andas todo mundo Onde anda, meu amor Onde anda, meu amor Onde anda, meu amor Onde anda, meu amor O que andas todo mundo O que andas todo mundo Onde, meu amor O que andas todo mundo Onde, meu amor E aí 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 O amor de amor não se acalma O amor de Deus com uma salveira E não é coisa antiga, não é coisa passageira A minha vida aí passa muito brincadeira O amor deixa a marca e o lugar não apaga Sempre que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça, dor e o coração Eu vejo o pé dando fogo Sem saber de nem falar de nem o que fazer Encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa tem que ser amor A porta afasta sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma peste Na hora em que você chegar E de uma coisa tem que ser amor A porta afasta sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma peste, amor Na hora em que você chegar Eu gostei de não tem vida alegria A causa tá bom demais isso aqui, viu? E o meu olhar vai dar uma peste, amor E o meu olhar vai dar uma peste, amor E a porta afasta sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma peste, amor E o meu olhar vai dar uma peste, amor E o meu olhar vai dar uma peste, amor E de uma coisa que me sinta amor A porta vai estar sempre perto amor E o meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa que me sinta amor A porta vai se assinar E o meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E o meu olhar vai dar uma festa amor Na margem do São Francisco nasceu a beleza E a natureza ela conservou Jesus abençoou com sua mão divina Já não morreu de saudade por volta da Petronina Eu fiz abençoado de uma mão divina Já não morreu de saudade por volta da Petronina Hoje eu me lembro que no tempo de criança Esqueci ter a carranca e o abduto do trem Mas achava lindo o campo te levantava E o campo passava no gostoso bar e vem Petronina, Juazeiro, Juazeiro, Petronina Todas as ruas eu acho uma coisa linda Gosto de Juazeiro e adoro Petronina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petronina Na margem do São Francisco nasceu a beleza E a natureza ela conservou Jesus abençoou com sua mão divina Já não morreu de saudade por volta da Petronina Jesus abençoou com sua mão divina Já não morreu de saudade por volta da Petronina Do outro lado do Rio tem uma cidade E na minha mocidade eu visitava todo dia Já dançava forte, ai que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Já não morreu de saudade por volta da Petronina Que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Hoje eu me lembro que no tempo de criança Esqueci ter a carranca e o abduto do trem Mas achava lindo o campo da ponte levantava E o vapor passava no gostoso bar e vem Petronina, Juazeiro, Juazeiro da Bahia Eu formei embaixo da Petronina Eu gosto de Juazeiro, E adoro Petronina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petronina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petronina Eu gosto muito de Petronina Eu tomo petronina e adoro Vua ver Na minha casa passa o mundo em paz Guarda de mim e o caralho Você me deram só pra você A minha casa tá tomando bem Coloca todo na parede É a compra da lhe vezê A minha casa diz na hora e ó Tem que rir, tem que chora, tem que Vem de velho te ver Quando é que você volta na manhã de fora Com o trampo não tem hora E não pode acontecer A minha casa não é a hora e ó A gente diz que vem na manhã de fora A gente não esquece E você volta na manhã de fora Seu amor não demora Pode me levar em tudo, meu amor Eu não vou dar de cair Mas o amor está provisado E não vai ser para cantar Pode me levar em tudo, meu amor Eu não vou dar de cair Mas o amor está provisado E não vai ser para cantar Por ninguém Seu amor é real E não vai ser para cantar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A forro é pesado A forro é pesado A moçada tinha senha Ninguém quer dizer que é amado É o final, é o final Só você não me ia ver, ninguém quer ficar parado É, seu papel, eu tô tristeza de cantar alto, viu? Chico lindo também Na baixaria Eu tô perto de mim pra roubar, eu tô corrom Eu vou dançar o horror, eu vou me balançar Dançar a rádio, rodinho, rodinho Sinto essa paria, eu quero que eu ia morar É, sua garota, eu vou dançar o horror Mas quando você tá falando eu vou dançar Eu vou dançar o rádio, rodinho Eu vou dançar o rádio, rodinho, rodinho Quando eu vou dançar o horror, o mundo quer dançar O mundo sem sapote, eu vou rolar essa covete O porro é dançar, ninguém quer ficar parado A gente vai dançar o rádio e a senha porro é pesado Forro é pesado, forro é pesado A moçada chinha sem ninguém quer pegar parado Porque porra é pesado, porro é pesado E moçava-se na feira ninguém me apitava Música 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 Chegou chegando com o pé na porta Não é todo dia que a gente tem que trazer essa honra na vida Ele tem o meu aqui no Rio de Janeiro, direto do Tocantins Quem sabe, sabe Muito obrigado O senhor é o mestre da gente, vamos fazer o que? Quem sabe, sabe, obrigado, obrigado mesmo, coração Obrigado também, Tigre Só que toda a gente não é bom, pai Não trouxe nada pra dar uma gaitada aqui Só trouxe o vovó pra dar uma bolada, pai Aí não te aguento, não Eu sabia que você chegou lá, eu não Eles sabiam, eles sabiam Se viesse com o pé na mão, o couro ia cantar, né, meu irmão? Gabriel, com satisfação Obrigado, obrigado, Tigre Obrigado Obrigado Obrigado